E aí pessoal, continuando aqui a gameplay de Diablo 1 Deixa eu ver, eu tô com 100 de força e alguns atributos né, então Acho que primeiro eu vou identificar aqui os itens Nós recebemos né, o Elixir de Magic, então a gente vai tentar farmar ele E se eu não me engano, acho que o limite de Magic do Guerreiro, eu acho que é 50 Se eu não me engano né, então a gente vai tentar aumentar né, esse status até o máximo Então eu vou fazer o milagre da multiplicação né, várias vezes até alcançar É, de 35 até 50 é só multiplicar, só duplicar mais ou menos uns 15 vezes né E aqui a nova armadura vocês podem ver que ele muda de forma né Mas aqui em matéria de classe de armadura é um pouco menor do que a Arcanist Valor Que a aparência parece um pouco mais frágil, mas aqui ele é um pouco mais forte do que a outra né Então eu vou vender Esse Plate of Eagle que dá 29 a mais de Hit Point Mas é, não supera por enquanto o Arcanist Valor né, então eu vou vender ele Aí vamos ver se tem algum item interessante Axi Gold, Axi eu não gosto, Bol também eu não gosto Esse Elmo até que é legal né, mas acho que não, por enquanto não Deixa eu dar uma organizada aqui E vou aproveitar para comprar as poções baratas Aqui o Peppin, deixa eu comprar as poção E acho que também vou aproveitar para É, ele ainda não está vendendo os Elixir né Então eu vou aproveitar para Melhorar o Magic Então vocês podem ver que eu comprei tudo isso de poção E eu vou fazer o negócio de duplicar Até atingir o máximo de Magic né Então é lógico, eu não vou atormentar vocês Né, fazendo isso Então eu vou dar uma cortada no vídeo né Então deixa eu primeiro abandonar aqui o item E vamos fazer isso 15 vezes até atingir o máximo E aí depois eu editei o vídeo E agora alcançamos 50 de Magic Então você pode ver que a letra ele já muda para a cor dourada Então é porque ele atingiu o suprassumo né Do Magic né Então não dá para upar mais né Então eu vou deixar guardado assim só de lembrança Esse Elixir Aí talvez eu não sei se dessa vez eu também dou um upgrade né No Força né Mas esse vídeo Vocês vão ver que Eu vou dar uma farmada legal Tanto de ouro, de recurso De status né Então vamos comprar esse livro de De Stone Curse E como vocês viram que eu maximizei o meu Magic Então vou aproveitar para melhorar todas as magias que eu tenho né Então à esquerda vocês podem ver que tem um monte de livros né Então eu vou pegar todos eles e eu vou melhorar até o máximo Então eu não vou torturar vocês também Eu fiz Eu dupliquei esses itens né Os livros ao máximo possível Eu li a maioria até deixar assim no vermelho Que eu não consigo Que eu não consiga ler mais Então já deu uma mega diminuída Pois eu melhorei todas as minhas magias Pelo máximo que o guerreiro ele comporta Que ele suporta né Então todas as minhas magias que eu tenho agora Eles já estão bem mais fortes Aí deixa eu comprar aqui mais mana Eu vou dar uma lotada aqui né Deixa eu dar uma organizada aqui Então só nessa brincadeira Nessa game play Acho que eu passei mais de uma hora Só tentando melhorar Então de Magic eu já consegui masterizar Aí depois talvez eu estou pensando em melhorar até o O força né Mas vamos jogar né Vamos jogar Que é isso que importa Esses aí eu vou ter que matar no No Lightning Talvez Ó Vou tentar usar fogo Mas o cara é imune Mas o outro que fica soltando Raio Esses aí pelo menos Ainda bem que ele É fraco né De fogo Então me servir assim como Ah se bem que esse aqui é item comum né Tower shield Ah eu não sei Eu gosto de escudo né Vamos levar né Vamos Melhorar aqui ó Meu sangue aqui Fazer a cura Vou pegar o Firewall de novo Pois Tem algum item Foi Será que é item comum? Ou é item mais? É item comum Então Vou pegar Quatro Será que eu pego? Vamos 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 ver Sete Deixa eu ver Eu tô com Armor class 40 40 Aumenta pouca coisa né Eu vou 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 jogar fora Eu vou pegar o Tower shield Novamente Oh filho da mãe Nossa Nossa o cara tirou um quinto do Do meu Do meu Do meu hit point Caramba Velho Vou usar o healing As poções estão acabando aqui rapidinho Vou usar o inferno Vou usar o inferno pra matar ele Cadê? É Mais um inferno Vem cá Vem cá Vem cá O cara Resiste a lightning E A imunia Médica Que estranho O cara Solta Raio Deveria ser Imunia Raio Não sei É Agora tá bem organizado Vou setar aqui o Firewall Que legal Esse é Axie É item mágico Então É item mágico Eu vou levar Depois eu levo Deixa o primeiro Eu explorar aqui A região Full healing Opa opa Tá vindo bastante Vou usar Firewall Venha O gorducho Ele não move Pois ele é É imunia A fogo Então Pô Não faz nem coce Eu tô morrendo Quase 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 Eu morro Quase Já tava acabando Minha expulsão É Agora sim Tinha um machado Eu vou pegar Ele Era aqui em cima Cadê Item mágico Temos um scroll Um cajado Um cajado Eu vou gastar Um portal E eu pego Esse aqui Eu vou gastar Esse depois Essa scroll Se tiver inimigo Eu uso Deixa eu ver Eu matei Esse aqui Se é um Eu não vou usar Mas quando tiver Bastante inimigo Eu vou usar É Vou soltar Aqui bem Bem no meio Aí ele tá Matando Pra mim Aí dá pra ouvir Os barulhos Né Os caras Apanhando Tomando as Magias Eu vou colocar O Firewall Setado A magia A magia que eu acho Mais inútil É esse flash Gente Não via Tanta utilidade Ele é usado Geralmente Quando Você é cercado Por vários inimigos Né Mas eu não sei Pra inimigo Fraco Ele até que Faz efeito Mas inimigo Forte Cara Eu vou te falar Que não vi Assim Tanta Tanta utilidade Ele não matava Não O Maldito Scafou Maldito , 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 . Matando haio mesmo Tchau, tchau. E aí 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 Deixa eu usar aqui o scroll de identificação 14 a mais de médio E aí Vamo ver 27 a 25 O dano é menor E aí É não vou usar ele não Oh, esse é o scroll de flash. Nossa, esse cara tem... Ele morre só com duas magias Oh, cachorro Acho que eu vou usar o Firewall Inferno Cadê, 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 vai matar 3, 4 de uma vez Nossa, matou 4 de uma vez Essa valeu a pena Deixa eu fazer a distribuição aqui Mais um de texture É É É É É É É É É E aí E aí e sabe onde estava vindo as flechas aquela hora eu acho que lá no meio é onde tem um item assim acho que do bigorna né em que é item do ferreiro então se você pegar aquele item para ele em troca ele vai te devolver uma espada né do Griswold né que que tem algumas vantagens e desvantagens né então é uma espada forte né pois além do dano comum ele dá de 1 a 10 é de ataque de fogo né e meio que também afasta o inimigo para ele mesmo que empurra para trás né bom então é um item assim bacana de de se usar né então Se você finalizar o quest você vai receber a espada do ferreiro Então já demos aqui a volta né quase uma volta inteira e agora é só dar uma explorada na parte central do mapa que é onde tem o a bigorna né E aí vai ter um monte de inimigos soltando flechadas né então eu vou matar ele só com nossa com light Qual é que eu faço para ir até lá Nossa É uma maravilha né eu adoro essa magia lightning Aí depois vocês vão gostar daquela magia chain lightning que é três vezes esse lightning pois ele vai em três direções diferentes né Então é uma outra magia que cara vai ser bem legal vocês vão gostar Ah não tem saída aqui qual que é o caminho Eu acho que eu vou ter que ir por baixo aqui Ah aí sim Scroft Golem vou vou pegar ouro Eu acho que não tem mais itens Eu acho que não tem mais itens Eu acho que não tem mais itens Envio of Fury Então é esse item Eu preciso pegar isso para Griswold Que você entrega para o ferreiro E ele vai te dar a mega É não é mega mas uma espada até que é boa É boa gente Então acho que terminou Já explorei todo o mapa Acho que tinha aberto um portal Então vamos lá no portal Dá uma subida na cidade Dá uma esvaziada aqui no meu inventário E acho que eu vou aproveitar né Para talvez melhorar as minhas magias E também a parte de força Acho que eu estou com 100 Eu estou pensando em talvez deixar uns Uns 120 de força né Para aumentar assim um pouco o dano né Então a gente vai tentar fazer isso Vai dar uma pequena farmada Olha o cara deu a espada né Que é o Griswold alguma coisa Agora eu vou mostrar aqueles Que há novas armas no inferno Mais mortais que as que fizeram por homens Pegue isso E eu vou te proteger É bom pegar A gente vai ter que identificar também Olá meu amigo Fique um tempo e escute Olha Esse aqui ele dá Ataque de fogo 25% a mais de chance de acertar Fast ataque Ele ataca mais rápido Ele afasta para trás Mas a única coisa que eu não gostei É que ele dá 20 a mais de mana Mas ele tira 20 de hit point Então Para o guerreiro Que ele tem bastante vitalidade É Até que valeria a pena né Mas não sei Isso Pô Podia ser 20 a mais de hit point O cara tinha que tirar alguma coisa né Ó Espada custa 10 mil e 500 Nada mal Aí de item Oh Valiant Meio 32 Mais 64 De armor Será que eu dou uma upada aqui na Na minha armadura Eu vou deixar guardado por enquanto esse Esse tower shield Esse aqui também eu vou deixar para talvez Quando eu precisar de mais magic Para Magias um pouco mais poderosas né Então eu vou Vou deixar guardado Scroll of golem também eu vou deixar guardado Acho que eu vou dar uma melhorada aqui na parte da força Então vamos comprar aqui as poção Para dar uma farmada de força Para dar uma farmada de força Para dar uma farmada de força E também vou dar uma farmada de ouro E também vou dar uma farmada de ouro Então vamos duplicar aqui E também não vou torturar vocês né Então vou dar uma pequena editada aqui no vídeo Vamos lá Vamos lá Eu editei Aí tem umas 24 mil de ouro Aí vou dar uma passada na bruxa Aí estou aqui na bruxa Vamos ver se ela tem algum livro interessante Interessante Ó Charger Bolt Se bem que Charger Bolt Depois que você tem a magia do Lightning Charger Bolt não serve para muita coisa Ele só serve para essas fases iniciais Aí vou salvar Eu vou carregar novamente né Para ver se ela tem algum livro novo Então você pode ficar fazendo isso Até sair aquela Aquele Aquela Livro de magia que você estava esperando Então vai fazendo isso até ela ficar mudando né Aí ela tem esse aqui Um 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 cajado assim de 53 mil Então acho que vale a pena eu comprar Talvez depois para ter Dinheiro Um pouco mais rápido Em vez de ficar replicando ouro de 5 mil em 5 mil Vendendo um item desse Eu já consigo o que? Uns 15 ou 20 mil mais ou menos Então Eu vou tentar fazer isso Aí eu recarreguei aqui Cadê? Cadê? Aí eu repliquei Cadê? Eu vou tentar fazer dinheiro Então eu vou replicar esse Serpent Staff né? De elemental Aí depois de várias vezes Vocês podem ver que eu fiz um pouco de dinheiro aqui E eu vou comprar aquele Staff De 50 e poucos mil Deixa o primeiro vender aqui O Serpent Staff Aí eu vou pegar esses dinheirinho E eu vou comprar um novo cajado Acho que não vai ter espaço deixa ver 66 mil então eu vou jogar fora esse aqui as poção né para ter espaço suficiente e vamos ver quanto ele custa na hora de vender tá custando 16 mil então pô e em vez de ficar duplicando um um item de ouro de 5 mil eu vendendo esse staff eu consigo três vezes mais ouro e outra também se eu vender dinheiro meio que legalizado é legalizado entre aspas depois eu fiz o lavagem de dinheiro né então quando eu for jogar ele no chão ele não vai ser destruído né então essa é uma forma né de se legalizar o ouro e também de poder acelerar né os ganhos de recursos tá eu vou deixar lá no guardadinho o outro cajado eu vou deixar pois ele tem a magia de elemental então eu posso usar assim não à vontade porque depois tem que ficar carregando né então vou deixar aqui e aí 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 vou ver aqui para a bruxa e cá é 12 mil cara vou pegar esse livro de flammy wave pois é uma magia que talvez eu não tinha e desse flammy wave também é É uma das magias bem poderosas. Eu vou aproveitar para dar uma farmada aqui no Elixir de Força. Aí dei uma editada no vídeo para não torturar vocês. E estamos com 109. Aumentei 9 a mais de força. Era 100 aquela hora, então aumentei 9. O que mais? Eu comprei o livro do Flammy Wave. Eu vou dar uma farmada nesse livro. Até o alcance máximo. Aí eu dei uma outra editada no vídeo. Ó, 32 de mana. 29. Então ele vai estar consumindo bem menos mana na hora de usar. Então agora eu tenho assim bem menos livros, pois eu dei assim, dei uma farmada legal. Aí eu peguei mais poção e eu vou aumentar, eu acho que até pelo menos um 120 de força. Aí dei uma editada no vídeo, é lógico, para não torturar vocês. E vocês podem ver o status, o status, que eu estou com 120 de força. Eu podia fazer mais? Podia, mas cara, também cansa você ficar fazendo isso várias vezes, né? Então, vou pelo menos ficar até um 120. Aí eu vou comprar aqui as poções, né? Para já continuar, né? O jogo. Então eu acho que é basicamente isso, né? O vídeo assim está bem comprido. Então eu vou dar uma cortada aqui. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, né? Para estar por dentro de próximas gameplays de Diablo. Valeu!